o salve rapaz faz um vídeozinho em vídeozinho rápido como fazer a raia veloce de sacolinha aqui tô com a minha sacolinha que já meio cortada está pegando no vídeo eu só abri ela cortei cortei as alças e cortei o fundo cortei um lado abri ela aqui eu fiz uma quadrada cortei um triângulo pode ver eu vou cortar aqui agora rapidão ae rapaziada ó aqui o quadrado aqui eu prendi com uma fitinha para poder cortar para cortar mais retinho pode tirar a fita fora já espero que tá pegando no vídeo tirei a fita fora ficou quadradinho certo agora o segredinho aqui rapaziada vou dobrar de novo fazer aquele trelo deu um erro aqui na gravação então vou dobrar sacolinha agora aqui no meio assim vou fazer esse triângulo e agora vou pegar o lado que eu vou cortar fazer aquela voltinha dela que fica para baixo certo eu vou pegar a ponta com ponta ó tá assim ó vou botar aqui na mesa vou pegar essa ponta aqui eu vou trazer aqui ó botar certinho ponta com ponta certo ó e vai ficar assim ó e agora rapaziada agora eu corto assim ó eu começo a cortar aqui um pouquinho alto começa a cortar um pouquinho alto aqui e vai diminuindo vai diminuindo quer ver acho que aqui tá bom eu cortei rapaziada eu abri ela eu acho que tá aqui é certinho no molde botar mais alto ó agora só encaixar as vareta eu tô aqui com a minha varitinha de bambu vou tá amarrando aqui a parte de cima vou amarrar a parte de cima só amarra igual todos os outros passos que eu já ensinei no canal dá aí quantos nozinhos tu quiser que tu vai achar que vai ficar firme pode estourar só amarra igual a parte de baixo tá amarra na parte de baixo eu tenho que cortar a vareta um pouquinho maior para poder fazer aquela barriguinha dela certo então eu vou cortar ela aqui ó vou deixar um espacinho tirar um pedacinho dela aqui tirar na mão mesmo e puxa a sacola junto não sei se tá pegando aí tá envergada a vareta puxa aí a sacola junto na parte de baixo e a d taila o e eu vou estourar ficou com uma barriguinha não sei se vai pegar certinho ficou bem pouquinho a barriga porque eu cortei ela um pouquinho menor podia ter cortar, na verdade foi o plástico aqui que esticou, aí não ficou muita barriga, é bom dar um reforço com uma fita, eu esqueci, aí antes de vocês amarrar a vareta, vocês colam uma fita aqui, daí o plástico não estica e a barriga fica certinha, certo, mas eu vou completar aqui, só para mostrar para vocês, vou estar cortando minha fibra aqui, ó, vou estar medindo aqui a fibra, para botar, cortei, vou amarrar também, igual amarrar as vareta, aqui também é bom colocar um pedaço de fita, só para dar um reforço, eu vou fazer agora, amarrar o lado, ou amarrar o outro lado, não sei se está pegando certinho no vídeo, já peço desculpa se a gravação ficar meio ruim, e aí, rapaziada, agora eu vou colocar um pedacinho de fita aqui em cada lado, aí, pedacinho de fita aqui, vamos dar uma esticadinha aqui, só para mostrar para vocês, que o plástico voltou para o lugar, aqui ó, aqui eu vou dar uma esticadinha aqui, só para mostrar para vocês, que o plástico voltou para o lugar, deixa eu Floyd voltou para o lugar, e aí e aí e aí e aí e aí e agora dá para ver a barriguinha dela ó e aqui para não botar uma fita aqui ó para não deixar essa vareta torta central e aí eu vou colocar agora já e aí 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 colocou no meio certinho e aí a tela aqui no chão aqui aí rapaziada de sacola linha fechou Valeu, tamo junto